Pode fazer um sol em São Paulo que eu dou um jeito. Por exemplo, aqui na minha casa, tá vendo que não tá pegando sol? O único lugar que tá pegando sol é aqui. Então o que eu faço? Eu sobrepus a cadeira em cima do negócio que tem aqui pra poder pegar a única frecha de sol que tem. Agora pergunta se eu vou sair daqui. Não vou, amor. Ó, pode ver que não pega sol em nada. Só nesse único quadrado. E é onde eu estou. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Meu prédio é baixinho comparado aos outros. Todos tá tudo mais alto. Aí tem um véi desgraçado que ele fica sempre ali. Toda vez que ele vê, é eu deitar aqui que ele bota a cabecinha. Mas aí ele botar a cabecinha que eu já começo a falar grosso. Que eu acho que ele fica pensando em alguma coisa. Eu já falei, aí mano, suave? Comprei essa viseirinha no Mercado Livre e coloquei lá. Tá até desgraçada já. Coloquei viseira, FPS, UVC, XWC. Eu inventei as siglas. Mas é aquelas siglas que significam proteção de solar. Eu não... Nossa, gente. Mas que pigarra que é essa. Parece que eu fumei Malboro. A voz ficou até mais rouca. Eu definitivamente não tenho paciência pra tomar sal de costas. Porque o que que acontece? O que que é a minha lógica? Quando eu vou chegar nos lugares, eu não vou chegar de frente? O povo não vai me ver de frente? Pra que que eu vou tomar sal de costas, sendo que ninguém me vê de costas? Na hora que você vai conversar, eu vou conversar na tua cara. Na hora que você vai... A primeira vez que eu vou me bronzear, já é uma função que já me irrita. Porque assim, ó, eu deitei aqui. Eu não posso me mexer. Porque se eu me mexer na minha cabeça, a minha marquinha vai sair do lugar. Eu vou ficar com três marcas. Eu admiro esse povo que vai pra praia, jogar altinha, surfa. E não tem medo da minha marquinha ficar esgarçada. Um X aqui, parece um jogo da velha. Eu não consigo. Às vezes eu saio de três cores. Eu saio bronzeada na frente. Aí nas laterais eu tô com uma faixa branca. E nas costas eu tô sem bronze nenhum. Por quê? Porque eu gosto de tomar bronze, mas eu ficaria três horas de frente. Agora virar de costas já começa a me irritar. Já começa a suar. Já começa a me incomodar o calor. Aí eu tô assim, eu fico três horas de frente. Chegou de costas, eu já quero levantar e ir embora. Porque na minha cabeça o meu povo só me vê de frente. Então não faz sentido eu tomar de costas. Ixi, eu odeio tomar sol de costas. Eu fico pós-cergando. Eu falo, ai, amanhã eu tomo. Amanhã eu tomo. Aí eu fico embolada uma semana inteira tomando de frente. Aí as costas saem de outra cor. Tô nem vendo. Também eu sou pifada. Porque minha marquinha favorita na hora que eu vou passar creme é a bunda. Só que eu não gosto de tomar sol de bunda. Então assim, não dá pra entender também. Porque eu queria estar bronzeada. Mas ao mesmo tempo eu não quero estar bronzeada. Porque eu não quero tomar sol de bunda. Quero a pena de frente. Pois a frente vai ser vista. As pessoas vão me ver de frente. De costas, poucas. É. Fez sentido? Fez sentido? Animada pra passar bronzeador nela? Não. Tá vendo, gente? Ninguém contribui com o meu bronze nas costas. Vamos. Arruma a cadeira aí. Nossa, Rafael, você é muito folgada. Virilu, cuidado, capricha. A boca. Tudo machado. Ai, porque eu não gosto de tomar de corda. Bota marquinha no lugar. Virilu, você quer me gongar? Quero gongar, amor. Olha esse loirão passando bronzeador na gatinha. Tem um zizinho dele que tá me encher. Tem um, vai ali. Deixa ele botar a cabeça ali de novo. Porque ele vai ver a murutanga que eu vou dar. Eu tava lendo as respostas de vocês. Alguém comentou assim. Ai, o bom de tomar sol de costas é que você dorme no sol. Gente, como que dorme no sol? Eu, por exemplo, não consigo dormir nem na minha cama. Quem dirá no sol, quente, calor, nas minhas costas. Eu numa posição desconfortável, a bunda pra cima. Eu ir controlando entre o fio e entrar pra dentro. E a marca não sair de lugar. Pra mim, uma pessoa que ela consegue dormir no sol, ela já chegou numa fase que ela tá super apática. Tá tudo bem, ela encosta, ela dorme. Não, é o meu caso. Na minha cama, gente, que é conforto. Eu não consigo imaginar nessa cadeira dura. Quer aqueles fios de cadeira de alpendre? Não dá. Não dá. Deixa eu dar outra dica pra vocês. O que vocês fazem? Enquanto você sair do banho e for passar o creme, não se enxuga. Por quê? Eu molhei só um braço de simulação pra vocês entenderem. Mas o que você vai fazer? Você vai sair do banho, ou vai deixar o creme dentro do box, ou você vai passar onde? Eu acho melhor deixar dentro do box, porque você faz menos lambança. Aí você vai passar o creme com a pele molhada. Por quê? Porque o creme é como se ele segurasse essa água embaixo da pele. E aí a pele fica mil vezes mais hidratada. Eu só falei pele cinquenta vezes, mas vocês entenderam. Ou seja, saiu do banho, tá com a pele molhada, não se enxuga. Já vem metendo o creme direto com o creme, a água fica presa ali embaixo do creme. Pronto. Eu odiava passar creme até descobrir essa técnica. Porque eu não sabia passar os cremes. Sabe quantos cremes em gastanha, eles não vai? Você vai tentar passar, eles não deslizam? Com a pele molhada, ele desliza, é muito mais rápido. Já saiu do banho, já começa a passar, ele já desliza, já passa no corpo. E eu tinha um ódio de passar creme, porque eu passava e ficava branco. Aí até ele ficar uniforme na pele, eu já tinha ficado com ódio. Aí o que eu já faço? Eu já saio do banho, passo com a pele molhada, ele desliza muito mais fácil. Deixa a pele mais hidratada, é muito mais prático e fácil de você aplicar. Pronto. Eu hidrato muito a pele do corpo, porque como eu tomo sol, ela já fica esturriquenta. E aí se você fica esturricando em cima de esturricado, vai virar solto. Isso é só o torresmo. Então eu hidrato muito a pele, saio do banho. E outra coisa que eu tomo é vitamina A? Enfim, eu tomo beta-caroteno, que me ajuda também na manutenção da pele. Pra ela ficar com o bronze bonitinho. Hoje foi dia de vim na JK, que eu vim fazer aquele negócio que eu faço na raba. Colágeno. O que é, Natasha? O que você tem que esse negócio faz? Conta. Isso mesmo, é um ralde glúteo, né. É uma técnica pra produzir o colágeno no bumbum. Então deixa o bumbum mais lisinho, mais redondinho, empinado. Trata flacidez, né. A Rafa já tinha uma bunda linda. E era tudo que eu tava precisando. Isso, e agora tá mais linda ainda. Amor, a textura da bunda, vocês não tão entendendo o quê. Que eu vou deixar o arroba aqui, depois da mão assustadinha. Eu tô com a cara da venda pra ser nossa. E eu não tô conseguindo me dar rir direito. Tô passando mal. Ou deixa eu falar um negócio. Mesmo que vocês falarem não, eu vou falar. Então já sentem que ela vem em história. Lembro com quem que eu fui desabafar, falar alguma coisa. E a pessoa falou, olhou na minha cara e falou assim. Rafa, é porque, meu amor, você tem uma energia de cura. Você aproxima as pessoas que precisam ser curadas. Você aproxima pessoas com feridas. Mal. E você, com essa energia de cura, você vai curar elas. Porque todo cara problemático que passar pela sua vida, ele precisa de cura. Eu não quero! Gente, eu não quero, não! Um, quem me deu essa energia de cura? Pó arrancar, do mesmo jeito que botou. Vamos tirando, que eu não tô pedindo. Ai, mas é que você é esponja. Você acaba puxando a dor pra você. Eu não quero, já tem as minhas dores. Eu tô brigada. Super gratidão. Legal, posso te indicar super no terapeuta. O que você tá precisando de um abraço? Posso até dar, mas eu não quero curar ninguém. Vem com esse papo pro meu lado. Ai, é que você tem energia de cura. Eu vou te dar uma bicuda, que em vez de curar, eu vou machucar mais. Eu não quero, não, amor. Não vem com esses papos pro meu lado, não. Eu não pedi energia de cura pra ninguém, não. Vai fazer um reiki, vai numa terapia. Deixa eu ver o que mais coisa é pra fazer. Vai orar, vai meditar, fazer yoga, alongamento. Vai fazer sauna. Vem do meu lado com coisa de energia de cura, que eu te sento uma coça. Ai, Rafa, como que você descobriu que você tem energia de cura? Não descobriu, o povo falou que eu tinha. Diz que quando o povo gosta de eu desabafar com você e te trazer problemas, é porque você tem essa energia. Aí, sabe o que eu acho engraçado? Que eu queria conversar com a energia? Quando é meus problemas? Com quem que eu desabafo? Se eu não ir lá pagar um terapeuta, a energia de cura não vem? Aí, cadê a energia de cura? Como é eu que tô precisando dela? Aí, onde que eu acho ela? Não, calma. E acabou de aparecer na minha forma do tico-teco, uma mina falando assim, ó. Então, você que tem energia de cura, você vai atrair caras que são machucados. E ele não vai ficar com você. Ele vai passar pela sua vida, você vai curar as feridas dele. E ele vai ficar com outra pessoa. Não vai, amor. Não vai, tá? Ai, então tá fácil. Vem, passou pela minha vida. Eu cicatrizei as feridas dele pra ficar com outra. Não vai, amor. Não vai. Ou vai sair da minha vida mais machucado, que eu não sou tonta. Ou vai ficar curado e vai ficar comigo. Você vai falar assim, ai, Rafa. E quando é uma amiga? Não, quando é uma amiga, se ela quiser desabafar, vem, delícia, eu sargo ela. Aí, eu também falo meus problemas. Aí, vira um duelo de quem tem mais problema, acabou. Agora, quando é macho que vem trazer problema. Não. Aí, eu não quero... Um, não preciso, que eu já tenho um monte de problema. Dois, eu não sou centro de reabilitação de marmanjo. E três, eu não sou obrigada, né, gente? Todo cara que você ficar, logo em seguida vai acabar com você e começar a namorar outra. Isso daí, minha gata, não é porque você é a estagiária de Santo Antônio. Você não veio nessa vida somente pra unir casais. Mas a sua energia é a da cura. Acaba que você nunca é o ponto final. Você sempre é aquele meio do caminho. Você não vai ser a mulher que ele vai namorar. Mas você vai ser a mulher que vai curar os traumas dele, mostrar o quanto ele é incrível e fazer ele se sentir a pessoa mais especial do mundo. Você vai transformar ele no cara ideal pra outra pessoa. E isso não vai acontecer apenas uma ou duas vezes. Vai acontecer inúmeras vezes. E você vai se irritar, você vai se frustrar e você vai ficar perguntando por que raios? Depois desses vídeos, eu já cheguei à conclusão que daqui a pouco eu vou ser canonizada. Por quê? Meu dedo, antes eu achava que meu dedo era podre. Ou que o meu cupido era gari. Só que agora eu cheguei à conclusão que eu tenho energia de cura. Então se daqui uns dias você me vê sendo canonizada, que eu venha alguma santa, alguma coisa, é porque minha energia de cura, ela tá demandando demais. Porque o que eu mais tô atraindo é o homem que não presta, é o homem que precisa de cura, é o homem que tem ferida, é isso. Aí eu acabei de descobrir o significado vendo essas telas de stories. Então agora é isso, se você também tem essa energia de cura, a gente já se descobriu. É por isso que eu achava estranho, eu ficava com o cara duas semanas depois dele aparecer namorando. Eu ficava com o cara duas semanas depois dele casava. Aí eu achava que eu tinha assim, sei lá, eu achei que eu tinha passado embaixo da escada rolante. Aí eu fiquei com um azar em looping, que nunca parava. Eu achava que era alguma coisa, achava que o problema era comigo. Porém agora eu descobri que eu curei ele. Então não sei, acho que isso me fez um pouco, talvez acho que seja um pouco melhor. Gente, olha que fofura. Lá onde eu fiz a minha boca, eu ganhei um pijama deles. E quem me conhece, eu odeio essa frase, quem me conhece sabe, quem me conhece sabe que eu amo pijama. Mas é sério, eu amo pijama muito. Pijaminha de cedo, isso aqui é meu look da vida. Agora o que eu quero saber, como que eu faço pra me livrar dessa energia, como que eu passo ela pra alguém, se eu dou ela de presente embalado num amigo secreto. Como que eu me livro disso? Porque eu não quero. Será que tem alguém que gosta de ser assim? Eu juro. Você sofre muito, não é legal, é um padrão repetitivo chato. Enfim, não gostei de saber disso. Então, vamos lá.